Olha gente, hoje pela manhã moradores da favela da Vila Itália, integrantes de partidos políticos, de sindicatos, realizaram uma manifestação pelas ruas de Rio Preto. Eles usaram faixas e bandeiras, além de cartazes, e percorreram algumas das mais importantes ruas da cidade em protesto pela atual situação do país. Durante a passeata e com o carro de som, eles reclamavam das reformas que têm sido propostas pelo governo de Michel Temer, da situação do ensino do Brasil e principalmente da questão de moradia, que até agora não tem uma definição em Rio Preto. Para os manifestantes, eles alegam que existe um descaso por parte da prefeitura em relação ao problema da favela da Vila Itália. As mais de 500 famílias afirmam que não tem para onde ir se tiverem que sair do local. A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam a passeata, que foi bastante pacífica, e a prefeitura de Rio Preto informou que está oferecendo toda a assistência necessária para os moradores da Vila Itália.